O que Jesus estava dizendo é que a hora das trevas chegaria, estava se inaugurando. Ele fala claramente a respeito disso no capítulo 22, verso 53 do Evangelho de Lucas. E a Bíblia diz assim, Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Alguns minutos depois dessa oração ele vai dizer isso. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Jesus havia falado em alguns momentos que chegaria o tempo em que o poder das trevas controlaria. E foi exatamente isto que o apóstolo João entendeu e explicou anos mais tarde, quando escreveu em 1 João capítulo 5, verso 19, Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Esse seria um tempo em que o poder do maligno se revelaria de algumas maneiras específicas. E uma das maneiras específicas como o poder do maligno estaria se revelando, era que os homens maus dominariam. E eles com os seus intentos, estratagemas, seriam agentes do controle do mal na sociedade. E é por isso que em Lucas 22, verso 53, ele vai dizer, olha, chegou a hora do tempo das trevas e de vocês, desses homens maus que estavam maquinando a prisão do Senhor Jesus. O tempo em que nós vivemos, a Bíblia diz que tem um agente que controla aquela força que a Bíblia chama de mundo. No contexto teológico, o mundo não representa apenas as coisas físicas, mas um sistema de valores, um sistema de pensamento que tem uma inteligência por trás e que está sendo controlada por Satanás. O que eu quero dizer com isso? É que a gente está vivendo num tempo em que o certo e o errado não é ditado pela palavra de Deus, mas é ditado por uma série de filosofias e de valores que compõem a nossa sociedade. Eu estava numa reunião lá em Roraima, lá da convenção, e nós estávamos conversando um pouquinho sobre o mundo, e havia uma pessoa da educação, da Secretaria de Educação daquele Estado, e quando a gente começou a conversar, a gente falou assim, olha, existe uma filosofia que está dentro de todas as escolas do nosso país, e essa filosofia chama-se desconstrucionismo, onde a gente tira os valores básicos, de tal maneira que se a gente arrancar os valores básicos, sobra um vácuo tão grande em que tudo serve como valor básico. E isso que está acontecendo na sociedade brasileira, mas não está acontecendo só na sociedade brasileira, está acontecendo na sociedade mundial. Então a gente, por exemplo, tem um conceito agora sobre família. Família a gente sempre imaginava papai, mamãe e filhos, não é? Agora não, qualquer relação afetiva pode ser família. A gente tinha um conceito, por exemplo, de pedofilia, não é? A gente vai ver agora dentro da proposta que está correndo no Senado para a mudança do nosso código criminal, não é? Dizendo que uma relação sexual com uma pessoa acima de 12 anos, desde que seja consensual, não é mais pedofilia. E tem um professor de Harvard que defende a tese que não existe pedofilia desde que haja prazer e consenso entre as partes. Você está entendendo? Como os valores vão sendo mexidos, trabalhados, e a Bíblia está dizendo que nesta era iria acontecer exatamente isso, porque existe um poder que não está atuando só aqui nesse país, mas está atuando no mundo inteiro para desconstruir os valores mais simples, mais básicos da sociedade. E esse poder é o próprio inimigo que trabalha nas filosofias, nos pensamentos, e vai construindo fortalezas no nosso entendimento. E Jesus profetizou que nós viveríamos no meio desse contexto, destas pressões, porque esse seria o tempo em que homens maus dominariam e que estariam controlando esses pensamentos, divulgando essas ideias como agentes do controle do mal na sociedade. Outra coisa que a Bíblia vai dizer é que nesta época, o agir do poder do mal faria com que o entendimento das pessoas ficasse nublado e uma cegueira espiritual controlasse o senso comum. Como eu vou mexendo com esses valores, eu vou mexendo com essas ideias, e tem uma inteligência por trás que está trabalhando essas ideias e vai construindo, não só aqui, mas no mundo todo. A Bíblia está dizendo que a escuridão começaria a ofuscar a nossa capacidade de discernimento e uma cegueira espiritual estaria sobre nós. Jesus falou isso em João capítulo 12, verso 35. E Jesus respondeu, a luz estará com vocês ainda um pouco mais. vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. João entendia que esta cegueira espiritual vinha de uma permissão de Deus, para que o poder das trevas se manifestasse e ofuscasse o entendimento das pessoas. Essa é uma coisa interessante. O diabo está trabalhando, mas Deus continua sendo soberano. E há uma permissão nesse tempo, e por isso Jesus diz, chegou a hora. Em alguns lugares na Bíblia, a gente vai ver alguns livramentos tremendos de Jesus, e João vai dizer assim, isso aconteceu porque ainda não havia chegado a hora, mas porque chegou a hora, Deus deu permissão, e o inimigo está fazendo o que está fazendo, até que o momento de pregação do Evangelho se espalhe. porque esse é um tempo em que a palavra de Deus tem que ser pregada, e que nós livremente temos que receber Jesus como Senhor e fazer opções. Os valores que são construídos dentro de nós, ainda que haja esse movimento todo de pressão, são decisão nossa. E então Jesus vai profetizar, e João vai lembrar da profetia de Isaías, e vai dizer assim para a gente no capítulo 12, versos 36 em diante, Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu no povo. E eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, Senhor, quem creu na nossa mensagem, quem viu que era o Senhor que estava agindo, não podiam crer, porque como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso, porque viu a revelação da natureza divina de Jesus, e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus, creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. E eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas, do que ser elogiado por Deus. O que a Bíblia está dizendo é que Deus deu permissão, e essa cegueira entrou, mas como é que essa cegueira se processa? E aí Paulo vai explicar para a gente, em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Porque se o Evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Por isso, toda conversão é um quebrar destas cidadelas satânicas, de filosofias e pensamentos que nos controlam, e um levar cativo a Deus dos nossos pensamentos pelo poder do Espírito Santo. É interessante como isso acontece na minha vida e na tua vida. A gente vai vivendo a vida e as coisas vão parecendo muito normais, muito simples. Esses valores, que eu creio serem desvalores, fazem parte da nossa vida. E a gente age todo dia em cima desses valores. Um pouco mais, um pouco menos, mas a gente age em cima desses valores. Eu me lembro, por exemplo, quando um garoto em São Paulo, terceiro ano do ensino médio, ele roubou uma prova da gráfica do Colégio Batista em São Paulo e vendeu a prova. Vendeu a prova para outros colegas. Bom, o que aconteceu é que foi descoberta a fraude. E aí nós chamamos o pai do garoto para conversar. E aí o pai do garoto disse assim, isso não é problema do meu filho. Como não é problema do seu filho? Seu filho entrou, invadiu a gráfica, roubou a prova, vendeu a prova. Como é que não é problema do seu filho? Não, isso é problema que essa escola não tem segurança. E o pai sinceramente acreditava nisso. Aí nós expulsamos o aluno. E ele disse, como você vai fazer isso com o meu filho? Ele está no último ano, ele não vai poder fazer o vestibular, ele vai ter que cursar em outro colégio e vai perder tudo o que ele fez. Ele disse, isso não é problema do nosso colégio. Esse é problema do senhor que não cuida do seu filho. Você entende como às vezes a gente faz a inversão de valores? E se torna uma cegueira absoluta, total na mente da gente? E a gente vai vivendo essa cegueira onde o certo e o errado se misturam, parecem tudo a mesma coisa. A gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Se a gente é honesto, se a gente não é honesto, se a vida sexual serve só para o casamento ou fora do casamento, se a sexualidade é uma opção, ou se a gente nasce com essa sexualidade. Está tudo misturado, tudo pode, tudo serve. E aí a gente acredita tanto nisso que passa a ser uma verdade entre as verdades e onde não existe uma verdade absoluta, não existe verdade. Aí vem a graça de Deus. Porque a Bíblia fala que essa cegueira espiritual, porque ela é espiritual, ela é imputada por Satanás, com essas filosofias que se tornam uma cidadela, uma fortaleza na nossa mente. E aí pelo poder do Espírito nós somos tocados. E nós conhecemos a verdade de Jesus, por isso Jesus disse a sua verdade. E nós começamos a ser confrontados com essa verdade. E sabe como é que se processa a conversão? Quando pela fé em Cristo Jesus, nós depomos pela nossa vontade todos esses conceitos, filosofias, valores, desvalores aos pés do Senhor Jesus. E aí essa cidadela é quebrada, essa fortaleza é quebrada pelo poder do Espírito Santo. E a nossa mente é levada agora, cativa pelo Espírito, a presença de Deus, para servirmos a Deus. e aplicarmos no nosso coração e na nossa vida os valores de Deus. E para mim essa é a grande diferença entre a religião e a conversão. Na religião, eu sempre estou tentando compatibilizar os dois mundos. Eu tento pegar tudo isso que está sendo ensinado aí pela vida e tento achar um jeito de compensar isso com uma prática litúrgica. Então a religião não muda valor, ela apenas acomoda os valores dentro da sociedade. Então eu imagino que se eu fizer a minha oração, se eu entregar meu dízimo, se eu for à igreja uma vez ou duas vezes, se eu cumprir algumas obrigações religiosas, está tudo bem. Quando na verdade não está bem, sabe por quê? Porque ainda a nossa mente está aprisionada àqueles desvalores. Agora o que acontece quando Jesus de fato entra dentro da minha vida? Essa cegueira espiritual cai. E eu sei que aquilo que é certo é certo, aquilo que é errado é errado. Que pecado tem, talvez, inicialmente um sabor gostoso, mas ele tem consequências danosas. E aí eu deixo a graça de Deus mudar os valores da minha vida e transformar as minhas atitudes. E olha só o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse seria o tempo em que esse conflito estaria acontecendo. Trevas e luz. E esse conflito está se dando aqui, dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Homens maus, filosofias, palavra de Deus sendo pregada e eu tenho que fazer escolhas na minha vida. E conversão é a maior de todas as escolhas quando eu coloco Jesus como o Senhor absoluto da minha vida. é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Amém.